Está o momento que o Francisco atravessa, vem a fazer golos, assistências, mas não só isso, fora muito, não para um está muito forte nos duelos individuais. Fez a primeira titularidade, se não estou em erro, na Champions League contra o Arsenal, esteve também a um bom plano no Clássico. Acha que chegou o momento do Francisco chegar à seleção principal? Há muitos jogadores que no Campeonato Nacional estão a fazer um trajeto muito interessante, principalmente passam por bons momentos e vocês sabem que as chamadas à seleção têm a ver exatamente com esses momentos que os atletas passam. Para mim, será um orgulho que qualquer jogador do Fogo Porto seja convocado para a seleção, porque no fundo é mostrar o trabalho que eles fazem, acreditar que é possível, através de muito sacrifício e muita dedicação, chegar a titular do Fogo Porto e depois chegar a um patamar de uma seleção nacional, seja ela portuguesa ou outra qualquer. Nós ficamos extremamente orgulhosos, como aconteceu agora com o Wendel, com 30 anos, ou seja, para muitos, se calhar, uma fase descendente, eu não estou nada de acordo com isso, porque acho que o jogador, a idade não tem a ver com aquilo que é o rendimento do jogador, ou a maturidade do próprio jogador também, não precisa ser outra conversa. Por isso, se assim for, muito contente, como um Galeno, um Pepe, um Evanilson, que eu sei que tem qualidade também para chegar a uma seleção do Brasil, um João Mário que já foi chamado e já foi internacional lá aqui connosco. Enfim, temos aqui vários jogadores que se não chegaram estão para chegar e outros que chegaram já e que se podem ir confirmando e solidificando no fundo nas diferentes seleções.